Três toneladas de maconha. Essa é a quantidade de drogas apreendidas hoje em Araraquara. A apreensão já é considerada uma das maiores já realizadas na cidade. A droga estava dentro deste caminhão baú carregado com cadeiras que vinha de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O motorista de 30 anos foi abordado nesta rua do bairro Quitandinha, em Araraquara. Segundo a polícia, a suspeita de que o caminhão pudesse estar transportando algo ilícito aconteceu em Cedral, município da região de São José do Rio Preto. Lá, policiais militares rodoviários desconfiaram de um veículo que seguia em baixa velocidade atrás do caminhão e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, verificou-se que passaram alguns veículos. E um desses veículos era um veículo, um Mercedes-Benz, gabine amarela, baú, placa de Campo Grande, o qual coincidia com a placa do veículo que foi abordado. Diante dos fatos, foi aberto o baú do veículo e, de pronto, os policiais sentiram um forte odor de maconha. Três homens foram detidos e presos em flagrante. A apreensão, realizada nesta quinta-feira, coloca a região de Araraquara na mira do tráfico de drogas. Um polo receptor de drogas, sim, muito grande, mas como a rota principal não dá para caracterizar, mas é um polo receptor de grande quantidade de entorpecente, sim. Jonathan Mazini, de Araraquara, para o Jornal da Clube.